E eu vou fazer agora, então, o que é o forró? Então, a música que eu vou fazer chama Na Pegada do Baião. Por quê? A pegada é um termo usado hoje como a pessoa tem pegada, isso tem pegada de pegar, mas é a pegada do rastro do mestre Luiz Gonzaga e os mestres que eu vou citar nessa música. Então, Na Pegada do Baião. Na Pegada do Baião. Na Pegada do Baião. Na Pegada do Baião. E dá um cheiro no cangote. Na hora do chote, apaga o avião. Apaga o avião. E dali forró na veia, da cabeça ao coração. E dali forró na veia, da cabeça ao coração. Tá na menina suada, que tá toda apaixonada na pegada do Baião. Tá na menina suada, que tá toda apaixonada na pegada do Baião. O meu forró não é roots, é raiz. Eu falo a língua portuguesa, natural do meu país. Por isso, não me chame para fazer forró, de segundo. Meu forró é de primeira, seu doutor. Não me chame para fazer forró de segunda, porque o meu forró é de primeira, seu doutor. Dizer que meu forró é universitário, é compu de canário com o beija-flor. Chamar o meu forró de universitário é tirar o salário do trabalhador. Porque minha miola não se aprende na escola, o meu pé de serra é do professor. É dominguinhos e marinês, assim, tô sendo o que eu trago pra vocês. E já que somos uma outra geração, o mestre Lua nos deixou essa lição. Vamos deixar de prosa pegar a dona mais cheirosa lá pro meio do salão. Puxa a cintura, dá um cheiro no cangote. Na hora do chote, apaga o lampeão. Apaga o lampeão! E dali forró na veia, da cabeça ao coração. E dali forró na veia, da cabeça ao coração. Tá na menina suada, tá toda apaixonada na pegada do baiano. Tá na menina suada, que tá toda apaixonada...